Cabo Verde garantiu ontem pela terceira vez a presença numa fase final do Campeonato Africano de Futebol ao vencer em Maputo a seleção de Moçambique por uma bola zero. O minuto 58 fica marcado para a história do futebol nacional quando através da marcação deste livre pelo capitão Marcos Soares a bola acabou no fundo da baliza dos mambas. O livre do capitão cabo-verdiano foi desviado por um jogador moçambicano, Faisal Bangal garantindo a vitória dos tubarões azuis por uma bola zero. Cabo Verde termina a fase de apuramento sem qualquer derrota. Dos seis jogos disputados, os tubarões azuis fizeram quatro empates e duas vitórias totalizando dez pontos, menos um que os camarões que terminou a fase de apuramento no primeiro lugar do Grupo F com 11 pontos.